Graças às modernas técnicas de agricultura, é possível encontrar alimentos fresquinhos durante todo o ano. Muitos cultivados sem o uso de produtos químicos, que auxiliam os produtores rurais a matar as pragas que podem atingir as lavouras. Couve-flor, couve, laranja e banana estão em alta. Nas feiras livres, a tendência é que sejam encontradas com preços mais em conta. Na hora de comprar, é importante observar os produtos que são orgânicos ou vindos de lavouras que usam agrotóxicos, como venenos para matar as pragas. Na Banca da Lorena, as mercadorias são da agricultura familiar na região de Potonzinho, área rural de Teoflotone. Segundo ela, alimentos saborosos. O gosto em si é mais acentuado. A cebolinha, ela tem um cheiro, só de pegar ela tem um cheiro mais forte. Quando ela leva muito produto, muita química, o cheiro dela você quase não sente, igual a de supermercado. A diferença. Você pega na cebola, você não sente o cheiro. Aqui, só de entrar na feira, você já sente o cheiro. É bem diferente. A Ayane, quando faz feira, dá preferência às frutas e verduras orgânicas. Ela leva para casa alimentos que equilibram valor nutricional e orçamento doméstico. Porque a qualidade é melhor. É melhor para a saúde, né? E o custo-benefício é melhor a longo prazo, né? Mas o preço não é diferenciado? Sim, o preço é diferente, mas vale a pena. É claro que para o trabalhador, o peso acaba sobrando um pouquinho mais. Fica um pouco mais pesado, né? Mas ao mesmo tempo, quando você vai ver o investimento na saúde, a qualidade, o retorno é bem melhor, né? De acordo com especialistas, é importante a alimentação à base de frutas e verduras. Porque elas aumentam a capacidade de absorção de nutrientes. Mas é preciso ter cuidado com as frutas. Elas são ricas em açúcar e carboidratos. E vale um alerta aos cuidados na produção do sistema orgânico. A Lorena, do início da reportagem, diz que eles têm um valor que vale a pena na hora da compra. Produzindo bastante, acaba tendo um custo em si, né? Porque também os produtos... que tem que ter um produto em si para poder estar dando um nutriente para a planta, né? Para não errar na hora da escolha, a Rayane diz como encontrar os alimentos vindos de lavoura sem uso de veneno. Eles pegam o produto, o peso é diferente, o gosto é diferente, né? Então tem mais a ver com isso, né? E aqui, para pessoas diferenciarem, aqui é fácil? Olha, quando você chega... eu vou falar do meu pessoal, né? Quando você entra no supermercado, o produto é bonito, ele é vistoso. Você vê o... você vai pela beleza do produto. Só que ao mesmo tempo, quando você vem na banca, você vai ver um produto, às vezes, um pouco mais feinho. Só que o feinho, nem sempre ele é ruim, sabe? O produto que você vê bonito, às vezes, nem sempre é o melhor. Obrigado. 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 Obrigado.